É, mãe, agora já era. Olha aí, pô. É, pô, ele sai de todo canto, pô, ele não tá nem aí. Tá lá, não tem delay. Pô, pô. Ganhe bônus com o link da descrição. Um da meia, foi. Já tô no bomb, indo plantar, da cover. Tem B em cima. Pegou B em cima. Tem ligação. É, paredão. Ixi. Tem que dar bala do aqui. Peguei, olho. Tem liga. Último liga. Eita, mentiroso. Terroristas ganham. Entra, entra. Hum, geladeira, menos 23. Boa, login. É um 4x4 por quê? A gente tá em 4x4. Ei. Essa daí, salvo. Bora, morre logo. Essa semana pegou um milhão de pessoas. Ai, meu Deus. Ah, tá o OEI embaixo. Engraçado que esse cara tá em todo canto. Ele tá na live, pô. 100%. Tem zero delay. Putz, o negócio é por 30 segundinhos, pelo menos. É, mas agora já é, né? Vai se joga a bola. Olha aí, pô. Ele sai em todo canto, pô. Ele tá nem aí. Ele não tem delay. Delay pra quem, pô? Vai tomar no bicho lá. É esse? Eu caí um 5 no B agora. Eu caí um XB. Boa, Guixinha. Boa. O meu QLHCT. Tem fundão lá. Vou flechar pra vocês não aí. Peguei. Foi nova, foi nova, Junior. Bomb, man 27. Tá no sanduíche do bomb. Quando eu morri, hein? Tem bomb? Pegou o bombeiro. Tem um bomb. Último bomb, sanduíche. Tem mais um, mais um, mais um, mais um. Forest e fundo. Tem nada de dano. Aqui. O outro é bombe. Já vi, lá no final do bombe. Boa. Cagou muito. Gravei no verde, Salva. Gravei, liga. Opa, liga bem. Tem verde. Peguei. Geladeira abriu, voltou. Não, dá onde? Geladeira, geladeira. A geladeira ainda, acho. Tomei, já vou cut. Tela. Boa. Vou pegar uma no liga. Peguei, liga. Vou querer liga, CT. Botar costas também esse cara, mano. Botar todo o canto se arrumar. Plantando, plantei pro bombeiro. Boa. Nossa, cê viu o chefe? Ele tava olhando a live, como é que ele vai me ver? Não, nossa. Gravei embaixo, já. Bombeiro, puxaram. Bombeiro? Puxaram? Bombeiro? Puxaram, bombeiro. Pava, muito miado. Dentro do bumb. Deu. Esse cara é mais. Vou pegar esse neb e comprar. Em baixo. Nossa, tem liga, liga. Que isso? Falei, pô. Esse cara tá cheatado a mão, mano. Vem que eu saber, velho. Passou. Passou sem saída, hein. Ai, bombeiro alpe, mano. Cagou. Tem fome, Júnior? Não. Já eu falo, cara. Eu tô pegando bombeiro daqui. Nada fundo. Tem meio. Tem bombeiro. Bombeiro, Stefano. Fundo. Ele sabe que eu tô aqui. Peguei fundo. Põe, peguei bombeiro. Fica fundo. Plata no ar, plata no ar. Eu tenho, já. Fundo, Júnior. Tá um desse? Não, morri da liga. Boa, vem vazio por ali. Tá aí, pô. Cadê o verde? Tu veio do fundo, não. Tu veio do fundo. Smokey, Zé. Vou beitar pra tu, tá? Vi em cima. Não vi. Me varou antes. Dois. E no B? Entrou. Entrou um. Bombe. Dois, três. Nossa, tem pava e óleo. Tá bem. Tá, tem óleo? Ai, tem um cima de alpe. Cima alpe. Foi mal. Boa, Júnior. Já na liga, tem um liga, tem um liga. Eu spray desse, eu acerto. Linda, Lugin. Ó, o feitzeiro aqui tô, mano. Hã? Claro, né, velho? Ele tava chitado, pô. Cara, começaram a falar dele lá. Esse aqui tá leve. Não, ele deve ter dado RR pra desbugar ou pra ligar alguma coisa. Tô com tu, Júnior. Ai! Peguei, Júnior. Peguei a espada. Tem escada, é? Tem meio de scout. É liga, liga-terra? Peguei outro meio, tem outro meio. Nada afunda até agora. Boa, Lugin. Se ele passar por lá, pô, é? Tem um liga-terra ali. Tem uma liga-terra de scout. Ou deve ser bem-terra. Boa. Boa. Boa, galera. É isso aí. Vamos, tu, pro time dos homens. Tô bem, já. Como é que esse bota tá falando aí no chat? Eu tô ruim, hein? Ah, não, mano. Menos 60, eu não sei jogar nessa porra, não. Menos 60, bombeiro. Mas tem dois. Tem mais de um bombeiro. Boa. Boa. Outro botou. Tem meio ou o quê? Não, meio tá clear. Tem mais bombeiro. O mano tá um velho bombeiro lá. Mais um. Tão voltando, cara. O que que ele falou no chat, Paulo? Foi pra B, hein? É pra B, mano. É pra B. Foi, Lins? Moquei, eu tô mirado baixo. O que que o Pébizão falou no chat lá, que ele falou hoje no mim? Passou um. Boa, GG. Nice, boa, galera. GG. GG. Não deixaram eu passar a faça. Bom, outra? Eu acho que dá pra ir mais uma, mano. Saideira.